Recentemente, a gente fez lá em Brasília um evento, lá em Brasília, teve um evento lá em Brasília, coordenado por Casa Civil, Ministério de Ciência e Tecnologia, o Tribunal de Contas da União, chamado Brasil 100% Digital. Qual é a ideia por trás disso aí? Qual é o propósito? Não é ideia, é o propósito disso aí. Hoje, quando um cidadão se dirige a um órgão público, ele vai no Ministério das Comunicações. Lá no Ministério das Comunicações não tem mais papel. Se alguém quiser entregar um papel no Ministério lá, não quero entregar um papel para o Max. Vai chegar lá, ou vai ser gongado, eu fui contra gongado. Não, não, não vamos aceitar, eu fui contra. Não, põe alguém lá, digitaliza, porque na sociedade brasileira tem pessoas de todo tipo de conhecimento, de nível intelectual. Pode chegar uma pessoa lá que simplesmente escreveu uma carta, como eu já recebi carta escrita à mão. Alguém, uma professora lá, uma vez escreveu uma carta, escrita à mão lá para ir lá, para agradecer que a internet tinha chegado na escola dela. Escreveu a mão à professora lá. Então, como é que você não vai receber isso aí? Então, você coloca alguém lá, digitaliza o documento, e aí tramita digital dentro do Ministério. Mas é um processo, né? Quando a pessoa chega no Ministério, ela vai ter que fazer um cadastro. Ela vai fazer um cadastro. Chega lá e faz um cadastro. Aí, essa pessoa sai do Ministério das Comunicações, vai, por exemplo, para o governo de Brasília. Vai interagir com o governo de Brasília? Vai fazer um outro cadastro. Aí, ele vai para... O Brasil não tem prefeitura, mas, for numa prefeitura, pedir alguma coisa, vai ter um outro cadastro. Então, só isso gera para o Estado um custo gigantesco de ter que administrar essas bases de dados. Tem que administrar tudo isso aí. Controlar tudo isso aí. E aí, o propósito básico desse 100% digital, é uma coisa muito mais ampla do que isso, é o seguinte, não. É um cadastro único. Vou chegar lá, vou ter assim, ó. O Max fez um cadastro no Ministério das Comunicações, vai valer para a administração pública como um todo. A administração pública que tem que resolver o problema do Max. Não criar problema para o Max. Então, o propósito desse Brasil 100% digital foi realmente assim, ó. Como é que a gente melhora os serviços de governo através da tecnologia de informação? E um dos propósitos foi exatamente esse. Uma identidade única. Pode ter diferentes tratamentos dentro de diferentes órgãos públicos, mas é uma identidade única. E o evento foi muito prestigiado. O Tribunal de Contas da União, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é exatamente na gestão dos recursos públicos. Ele foi parceiro do projeto, por quê? Porque ele entende que, no momento em que você começa a ter esse tipo de tratamento, o recurso público que é arrecadado dos nossos impostos, vai ser melhor aplicado, vai ser aplicado de maneira mais eficiente, mais eficaz, vai dispor ao cidadão um serviço de melhor qualidade. Então, é esse o propósito que a gente está colocando, do Brasil 100% digital. É uma iniciativa do governo federal que a gente quer expandir para todos os... para todos os redes de governo do país. Então, é necessária de uma discussão.